Felipe Stanzani tá mandando um áudio, isso mesmo Felipe, show, vamos ouvir sua voz aí. E o seu relato é tão legal, cara, manda aí pra gente. Deixa eu colocar aqui, antes disso, o Sérgio. Sérgio Moreira. Fala, tio Chico. Boa noite. Oi, Sérgio. Aqui é o Sérgio, de São Paulo. Oi, Sérgio. Te pergunto uma coisa, você comentou há um tempo atrás que já sofreu alguns acidentes, tem pinos, etc. Pelo que você falou, foi coisa grave. Foi. Eu também tive alguns acontecimentos assim, bastante graves, e eu fiquei um pouco traumatizado, cara. Porque eu não sei, eu tenho um filho pequeno, eu fiquei pensando, putz, quase que eu mato o pai do meu filho. Então, você passa a não pensar mais só em você. Eu, inclusive, não vou mais pro trabalho de motocicleta, só uso pra me deslocar em pequenas distâncias. E você hoje trabalha com isso, inclusive. Você faz testes com motos, etc. Como é que você superou esses problemas? Você não ficou com nenhum trauma? Tua psicóloga te ajudou? Fala aí, cara. Como que você lidou com essa questão? Que você poderia também ter morrido, né? Pelo que você comentou aí nos vídeos anteriores, você poderia ter morrido. Assim como eu também poderia ter morrido. Como que você lida com isso, cara? Então, Sérgio, o meu último acidente vai fazer dois anos. Foi em 2019. E eu caí aqui, e tem uma estatística, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Os acidentes, eles ocorrem perto de casa. Porque a gente baixa a guarda, acha que tá tudo bem porque estamos perto de casa, e aí ocorre o acidente. O acidente eu sofri a 100 metros da minha casa. Só pra você ter ideia. 100 metros, não. A uns 300. Falei 100, mas tá errado. A uns 300 metros da minha casa. Numa curva. Eu chegando depois de um show. Eu não bebo, tá? Não uso droga, nem bebida alcoólica, nem nada do tipo. E eu, nesse show, eu inventei de ir sem jaqueta, sem... De... De... Sapatênis. Eu nunca andei assim, cara. Nunca. Nunca. Foi a primeira vez. E nesse dia eu caí com a sitcom que eu tinha. E a queda não teve nada com a sitcom, mas lascou meu pé, meu pé abriu um buraco, bem onde tem um joanete. E desse buraco, infeccionou e eu quase perdi o pé todo. Quase perdi o pé. Quase gangrenou o pé. Deu uma infecção, entrou uma bactéria braba, que eu tive que ir pra uma infectologista, cara. E fiquei três meses em tratamento. Fiquei no hospital, cinco dias internado. Depois infeccionou o troço. E fui pra uma infectologista que cuidou três meses, cara. Três meses cuidando desse pé. O pé quase dissolveu, cara. A bactéria era tão desgraçada que quase comeu meu pé. Só pra você ter ideia do que uma queda besta pode ocasionar por um descuido. E esse foi o último acidente que eu tive, foi uma coisa idiota, foi óleo na pista. Fiz a curva, caí com óleo na pista. Os acidentes mais graves que eu tive, eu tive mais dois acidentes graves. Um foi que eu tava indo pro trabalho. E geralmente também a gente se acidenta indo pro trabalho, por quê? A gente tá apressado, tá ansioso, com medo de... Vai bater o cartão atrasado. Ou vai chegar atrasado pra uma reunião, vai chegar atrasado pra alguma coisa. E essa ansiedade, essa pressa, gera descuido. E aí você bota no saco toda a direção defensiva, todo o cuidado. E não só você, como todos que estão no ecossistema do trânsito, indo pro trabalho. Então eu já fiz também vários vídeos que estão na minha playlist de direção defensiva, afirmando que o horário mais perigoso é o de de manhã, indo pro trabalho. É o horário mais perigoso pra um motociclista. É indo pro trabalho de manhã cedo, por incrível que pareça. E quando as pessoas estão voltando pra casa, elas estão mais tranquilas, mais cansadas. Então menos mal. E aí sempre quando eu voltava do trabalho, quando eu ainda trabalhava no escritório, eu voltava dizendo, pronto, agora vamos devagarzinho, porque agora é relaxar, estão indo pra casa. Então esse é o meu pensamento. Então eu tive um indo pro trabalho de manhã, que foi um acidente que eu caí, eu tava 80 por hora, caí, deslizei, peguei, levantei a moto e saí. Tive uns arranhões, mas eu tava todo protegido. Ok, machuquei a perna, mas deslizei, levantei. E aqui na paralela, que é a Via Expressa. Mas o outro acidente que foi o mais grave, foi o que eu tava mais bem preparado. Foi numa trilha. Eu tava de Cajivão, uma Big Trail que eu tenho, uma Ducati, Cajiva. E eu tava nessa trilha. Tava fazendo uma trilha aqui em Arembep. Moto pesadona. E aí eu tava numa posição de trilha em pé na moto, e aí peguei uma poaca. Que é aqueles buracos, aquelas bordas de areia fofa. Cara, eu passei bem na borda. E eu caí. Eu tava 60 por hora. Tava bem devagar. 40, 50, nem 60. Eu tava muito devagar. E eu caí, passei com o pneu da frente com essa borda, a moto simplesmente foi assim. Pô, caí. E como eu tava em pé, a moto fez uma alavanca com o pé. Meu pé foi pra trás. E aí por que eu não tive uma fratura exposta? Porque eu tava de bota, eu tava de jaqueta, eu tava com calça, eu tava todo equipado pra fazer uma trilha. E aí eu não tive nada, cara. Nada. Mas o meu pé foi pra trás. Foi pra trás. Quebrou a fíbula, que é um mocinho no meu pé esquerdo, que mantém o pé no lugar, né? Não deixa ir pra trás. Essa fíbula quebrou e o pé veio pra trás. Fica igual a curupira. Com o pé pra trás e com bota. A bota virou pra trás. E não tive fratura exposta, não tive sangramento, nada. Simplesmente o pé foi pra trás. E aí eu levanto, meus amigos me levantaram. Inclusive o meu melhor amigo, os meus melhores amigos, Julinho, que hoje tá morando em Campinas, tava comigo. Ele tava na DR800. Eu tava na... Que depois ela foi, virou minha moto. E eu tava na minha Cajiva. E tínhamos mais um amigo que tava numa Falcon. Cara, foi um acidente que me tomou um ano. Um ano sem moto. Um ano sem moto. Esse acidente foi em 2009. 2009. E não... Cara, depois desse acidente, eu vi que eu não posso dar mole, principalmente quando a gente fala em off-road, né? Off-road não é uma coisa fácil, não é uma coisa... Ainda mais que eu tava com a moto muito pesada. Eu descuidei. Eu sei rodar no off-road, mas eu dei mole. Eu tava com a moto muito pesada. E aí, cara, eu fiquei dois anos. Me tornei cadeirante por quase dois meses. Cadeirante mesmo. Cadeirante de rodar na cidade de cadeira de rodas. Ir pra um teatro de cadeira de rodas. Ir pro shopping de cadeira de rodas. Frequentar locais públicos de cadeira de rodas. Cadeira de roda, galera. E eu vi o quão difícil é a mobilidade pra quem tem deficiência física. Eu fui pra um teatro, que é o Teatro Castro Alves, daqui de Salvador. E eu deixei o carro estacionado, sei lá, uns 300, 400 metros. Talvez menos do teatro. Não existia calçamento na via pra poder eu subir. Não tinha rampa. As vias não tinham calçamento adequado. E eu tava de cadeira de rodas. No teatro tinha tudo. Tinha rampa, eu fiquei no local. No shopping, terrível, cara. Porque você tem que ir pra um elevador. E aí o elevador demora pra caramba. Eles não dão prioridade pro cadeirante. Você não pode subir uma escada rolante de cadeira de rodas. Porque não tem nem espaço pra isso. Deveria ter, tá? Deveria se pensar na cadeira de rodas. Entrar na escada rolante. Tô falando sério. Porque, pô, o cadeirante, ele não tá... Ele não pode ficar dependendo só de um elevador. Então, assim, eu comecei a ter uma visão muito... Muito mais voltada à acessibilidade depois que eu me tornei um cadeirante. E foi por causa do acidente de moto. Hoje eu tenho oito parafusos. E tenho uma placa de titânio na perna esquerda. E me acompanho até hoje. Esses parafusos, eles me incomodam até hoje. É... Podia ter tirado. Ainda não tirei. Porque, eu confesso, eu tenho medo danado de tomar hack de novo. Porque nesse procedimento de... Eu fui muito bem atendido pelo SUS. Porque, na época, eu não tinha plano de saúde. Eu fui para um hospital público. Hospital Geral da Bahia. Os ortopedistas me atenderam. Fiz tudo pelo SUS. Tudo, tudo, tudo pelo SUS. Não paguei um centavo. E sou muito grato a isso. E vi o quanto o sistema funciona. E é bom. Os meus... O ortopedista que fez a minha cirurgia alinhou meu pé. Minha perna é alinhada. Os meus pés são alinhados direitinho. E, cara... Foi uma cirurgia complicada. Eu... Esses parafusos até hoje me incomodam. Porque quando o tempo muda. Quando dá alguma parada no tempo aí. Dói pra caramba. Eu virei um... Praticamente... Um sistema de previsão do tempo. Quando o negócio começa a doer igual vai chover. E é verdade. Vira o tempo. Quando eu tô no frio. Dói pra caramba. Porque eu tenho parafusos que transpassam o pé. Eu tenho uns... Três ou quatro parafusos. Acho que são quatro. Que transpassam o meu pé. Então, cara... Pense numa dor. Até hoje eu sinto essa dor. E eu não tenho coragem de tirar. Porque eu tenho que tomar hack de novo. Porque, galera... A hack... Ela vai paralisar da cintura pra baixo. A sensação de você não ter... A mobilidade da cintura pra baixo é terrível. É terrível. É desesperador. E eu acho que eu fiquei com tanto medo de ter essa sensação de novo. Que eu não tiro os meus parafusos. Mas eu tenho que tirar. Eu não sei se eu vou tirar. Então, eu convivo com eles. Isso me ensinou a ter mais respeito pela moto. Cara... Eu fiquei um ano sem rodar de moto. Eu não tive que fazer nada. Nenhum tipo de terapia. Nem nada. Eu tava com muita saudade. E aí o meu irmão Julinho. Meu grande amigo irmão Julinho. Com a sua DR-800. Eu já... Aí eu me tornei cadeirante. Depois eu fiquei com muletas. Meses e meses de muleta. E até... E quando deu um ano mesmo. Ele tava com a DR-800 dele. Que depois se tornou a minha DR-800. E eu falei... Julinho, eu quero rodar. Ele fez... Cara, você tem certeza? Tá pronto? Eu disse... Tô. Tô pronto. Peguei a moto. Sérgio... Pensa na emoção. Eu chorei, cara. Eu chorei. Chorei no capacete. Eu chorei, cara. Chorei demais. Porque era isso que eu queria. Tava um ano sem rodar de moto. E pra mim é isso, cara. Se eu ficar sem rodar de moto. Eu vou ficar infeliz. Então... É esse respeito que eu tenho pela moto. E o medo. Ele me protege. Eu tenho medo. O medo. Eu digo que todo mundo tem que ter medo. Mas é o medo que lhe proteja. E não que te limite. Então eu tenho respeito. Pela moto. Tenho medo. É um veículo perigoso. Isso só me faz ter mais ainda a consciência que eu tenho de ensinar as pessoas a direção defensiva. Vocês não tem um vídeo meu fazendo top speed. Não existe aqui nesse canal. Quando eu me pergunto qual top speed que essa moto dá, eu digo pouco importa. Pouco importa. Pra quê? Se você passar de 120, você vai se colocar em risco. Então, pra mim foi um aprendizado. Tanto pra eu entender como é que é a dificuldade de quem tem uma deficiência física. A respeitar mais ainda o veículo moto. E na época eu não tinha canal. Eu não tinha canal. Em 2009 eu nem sonhava em ter canal. E hoje o meu foco aqui é preservar vidas. E hoje a minha playlist mais importante é a direção defensiva. E vocês me conhecem como tio Chico. Por quê? Porque eu piloto como tiozão. Eu sempre tive moto de alta cilindrada e sempre pilotei como tiozão. Por isso que o meu apelido é tio Chico. Que eu mesmo me coloquei como tio Chico. Por isso. Então, eu acho que isso me ensinou a fazer exatamente esse meu trabalho. Isso aconteceu lá atrás pra eu poder ter essa consciência. E passar essa experiência a vocês de respeitar o seu limite. Respeitar o veículo, a moto. Que é um troço perigoso. Que dá um prazer danado. E que a gente tem que ter respeito e medo. O medo que a gente tem que se preservar. E o medo que faz, que não deixa a gente se autodestruir. Mas também o medo que não pode limitar a gente. Então, tenha medo, mas não deixe o medo te limitar. Eu acho que é isso.